Vem pra ver outro lugar Só vai ver quem despertar De um tempo de raiva e de magoar Só tem medo da dor quem não tem esperança Esperança Eu quero ver o meu falapão apontado pra você Eu sei que você vai me ver, vai me ver A vida não é assim Tão fácil quanto eu pensei que era Deixa a tristeza de lado Quero estar ao teu lado Bastaria fazer tudo de novo como a gente fez Como a gente fez Vem pra ver outro lugar Só vai ver quem despertar De um tempo de raiva e de magoar Só tem medo da dor quem não tem esperança Eu quero ver o meu falapão apontado pra você Eu sei que você vai me ver, vai me ver A vida não é assim Tão fácil quanto eu pensei que era Deixa a tristeza de lado Quero estar ao teu lado Bastaria fazer tudo de novo como a gente fez Como a gente fez Como a gente fez Eu sei que você vai me ver, vai me ver, vai me ver Eu sei que você vai me ver, vai me ver, vai me ver Eu sei que você vai me ver, vai me ver, vai me ver Eu quero estar ao teu lado, bastaria Fazer tudo de novo como a gente fez Eu sei que você vai me ver, vai me ver, vai me ver, vai me ver